O ex-ministro do governo Bolsonaro e ex-assessor são intimados pela Polícia Federal a prestar depoimento hoje sobre o caso das joias que foram trazidas da Arábia Saudita. Bento Albuquerque e o assessor Marcos André Soeiro, que entraram no país com as peças milionárias de luxo que foram dadas pelas autoridades sauditas. O ex-ministro foi gravado dizendo para os auditores da Receita que as joias que valem mais de 16 milhões de reais eram um presente para Michele Bolsonaro. Há essa gravação e ele dizendo que essas joias eram para Michele Bolsonaro. A pressão interna para a liberação das peças apreendidas na alfândega foi feita diretamente pelo ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, que enviou mensagens de texto e áudio e ligou e mandou e-mails para servidores de diversos departamentos. Aliás, o jornal Folha de São Paulo de hoje traz também a informação de que os dois, ele e Bolsonaro, teriam conversado a respeito das joias. O assunto vai crescendo em relação às joias e a complicação disso para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive a rede de TV CNN disse que está com outro conjunto de joias que também chegaram e que não foram barrados no aeroporto.